Parece até notícia repetida, mas não é não, viu? Mais uma troca de tiros na região. Gente, o que tá acontecendo? O roubo em joalheria terminou com o criminoso atingido por disparos de arma de fogo e preso. Aí, ó, aí, ó, 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 ó. Isso é 15h31 de sexta-feira. Nós já tinha demora daqui, né, diretor? Tinha acabado o balão geral já. Nós já tava caçando, né, a programação pro fim de semana. Comendo pastel com caldo de cana e o sujeito tá lá, desce relógio aqui, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. O crime aconteceu no Vale do Aço. A Gisele Ferreira tem detalhes. Gisele? Gisele! Eu vou até fazer um pico pra você. Que tanto de ação criminosa é essa aí no Vale do Aço, Gisele? Nico, este crime foi praticado em plena luz do dia no centro de Ipatinga, um local de grande movimentação. E eu já vou chamar as imagens. A gente vê aí o criminoso entrando no estabelecimento, rende a funcionária e exige dela dinheiro. Depois, ordena que ela abra aí as vitrines e onde, então, ele retira pulseiras, todos os objetos que a gente vê aí nas imagens, relógios, colares, sempre materiais, sempre objetos, né, de grande valor. E depois ele foge com o compasso que estava guardando por ele do lado de fora. Foge, sentido atimóteo. E por meio do cinturão de segurança, as câmeras de vigilância conseguem ver onde, né, conseguem rastrear o percurso dos criminosos. E em Timóteo, então, ele perde o controle e bate o veículo em um muro, Nico. Depois disso, o veículo foi localizado na cidade de Timóteo. Eles acabaram trocando tiro com os policiais. Mas, novamente, olha, Nico, situação que a gente está vivendo aqui na região do Vale do Aço, viu? Eles trocam tiros com os militares, os militares revidam os tiros e um deles, um dos bandidos, é atingido e levado para o hospital de Timóteo. Um outro suspeito, um jovem de 21 anos, conseguiu fugir do cerco policial. Inclusive, o carro deles estaria registrado no nome do pai deste jovem de 21 anos. A polícia militar, inclusive, recuperou a arma de fogo que foi utilizada tanto no assalto quanto também nos disparos efetuados contra os militares. Felizmente, Nico, a polícia conseguiu recuperar todos os objetos, todas as mercadorias que foram levadas ali da joalheria. Estes materiais foram levados para a delegacia de polícia civil. E o criminoso, que acabou sendo baleado, ele permaneceu internado sob escolta. Volto com você, Nico. É, obrigado, Gisele. Está aí uma pauta para o Buquerque Júnior, para os palteiros aqui, né? A Dani Werneck, o Arley, a turma da tarde, que é o Márcio, né? Porque esse crescimento dessas reações aí dos criminosos atirando, isso não é comum em Minas Gerais, não, especialmente no interior, né? Que estranho, né? É.